O que é o Senhor do Oculto? Em janeiro de 2016, mas está no finalzinho do ano e eu vou fazer esse vídeo porque surgiu aqui um tempo aqui para mim, um espaço aqui vazio onde não tenha ninguém onde eu posso fazer o vídeo, porém eu estou usando aqui um fone de ouvido, a qualidade do áudio não vai estar boa, eu peço desculpa aí a vocês, mas vamos lá, vamos o que interessa. Eu vou estar estreando um quadro novo, por isso eu fiquei ansioso para poder fazer vídeo, eu também estou muito ansioso para lançar vídeo no canal, né cara. E esse vai ser o último vídeo, até porque a galera está aqui em casa, não tem como fazer, por um acaso não tem ninguém aqui na casa de cima, eu estou fazendo esse vídeo bem rápido. Então vai ser o seguinte, vai ser Senhor Oculto Responde, vocês mandam uma pergunta de vocês e eu respondo, pode ser qualquer coisa galera, sobre mim, sobre o canal, sobre contos, sobre ufologia, qualquer tipo de pergunta, beleza. Então é isso aí, também agora tem a nossa fanpage aí, a nossa fanpage do canal, está aqui na descrição, peço a vocês que curtam lá, e é isso então galera, beleza. Um forte abraço a todos vocês e um feliz ano novo para todo mundo e a família de vocês também. Um abração, eu fui e até o nosso próximo vídeo.